E duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em um grave acidente de trânsito em uma estrada vicinal em Santa Adélia nesse fim de semana. O acidente foi na rodovia vicinal Tito Colombo entre Santa Adélia e Ariranha. Dois carros bateram de frente. Os dois veículos ficaram totalmente destruídos. Com o impacto, um dos motoristas morreu no local. Outras cinco pessoas foram socorridas e levadas para hospitais de Catanduva. Mas durante o atendimento, outra vítima também não resistiu aos ferimentos. A polícia técnica esteve no local para investigar as causas do acidente.